E o programa do Braia hoje está muito especial, hoje estamos aqui direto de Saquarema, Saquarema hoje que completa 182 anos e dentro de instantes você vai conferir as imagens do desfile cívico aqui em prol do aniversário de Saquarema, não sai daí não, voltamos já já! Música Motivação! Superação! Respeito! Urra! Urra! Vota! Vota! Jota! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.